Olá, seja bem-vindo ao Amar Angola, o programa que lhe mostra a vida da comunidade estrangeira residente no nosso país. Mali, Senegal, Guiné-Bissau, Costa de Marfim, Zâmbia e República Democrática do Congo. Uma grande comunidade de africanos habita o bairro Mártires do Kifangondo, em Luanda. Estes nossos irmãos africanos começaram a chegar ao bairro na década de 80. Uns chegaram fugidos da guerra, outros em busca de oportunidade de trabalho, outros ainda procurando familiares desaparecidos. Angola, terra de oportunidades, é, segundo ouvimos dos seus moradores, a América de África. Vamos ouvir as histórias de Jabará Munca, da Costa de Marfim, Felipe Mucunga, Matondo e Alexandre, vindos dos Congos e de Papa Samba, um congolês da origem maliana que vive em Angola há 23 anos. Mali, Senegal, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Zâmbia. Aqui está tudo, toda a África está aqui. O que eu não sei, eles começaram a aparecer aqui nos anos 85, 86, por aí fora. A diferença que eles têm conosco, eu acho que é só dos hábitos e dos costumes. As mulheres não podem ir no óbito, não podem ir no cemitério, são os homens que levam o cadáver para entrar no corpo e não vão na casa amontoar. Eles fazem isso. Eles fazem isso. Aquele regime de levar os pés toda hora, você é angolano, não pode fazer isso. Por isso é que eles consideram os ocidentais. E é difícil comer com garfo, você é comer com as mãos, lavar as mãos, uma tijera sentada. Na forma geral, eles também se comportam bem. É como angolano também, uns tem mal comportamento, uns tem mal comportamento. Exatamente. Agora, que venham a contrariar as leis e essa coisa toda, isso é que não é bom. Eu saio daqui, vou para o Senegal ou lá, não sei por que país é. Eu tenho que me habituar com os hábitos e costumos, tenho que fazer aquilo que eles fazem. Agora, se vêm para aceitarem tudo o que o governo faz, das leis, essa coisa toda, seja bem-vindo. Eles dizem que a América da África é angola. Dizem que é um país bom para viver. Isso é um país onde estamos à vontade, é um país que dá muitas oportunidades. Por isso é que eles vêm aqui todos os dias. As eleições são bem-vindas para melhorar a nossa situação. Que as pessoas e alguns partidos que gostam de fazer desacato, que acabem com isso. Eu nasci em Côte d'Ivoque, é um país. Meu país primeiro é bom, agora eu tenho guerra, não tenho nada de guerra, destruir tudo. Eu vim aqui em 2006, 17 anos. Eu vim sozinho, não vim com ninguém. Minha mãe, meu pai, está na Côte d'Ivoque. Eu sou aqui, não gosto de outro país, sou angolense. Não tenho problema, ninguém não me provoca nada. Só para conversar, só para brincar, só para acabar. Não me imagino nada. Não tenho nenhuma angolana. Não tenho nenhuma angolana aqui. Namorada? Não, uma angolana que quer de ti. Não tenho? Tem amiga aqui mesmo. Você tem amiga? Vai casar com tua amiga? Primeiro é dinheiro, você tem que conseguir dinheiro. Ah, primeiro é trabalhar, depois? Depois. Ah, tá bom. Eu gosto de tudo, de pessoa, tudo mesmo. Angola é mesmo, é isso mesmo. É quanto? Esse? 50. É 50. 50. É 50. É 50. É 50. É 50. É 50. O nosso bairro chama-se Mate. Nós somos angolanas. Não mais. Nós gostamos de África. Vamos cantar uma música do Senegal. A música que vão cantar é em Lingala? Sim. E vocês sabem falar Lingala? Não. Só sabemos cantar. Não, 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 não Eu sou 50 angolano e 50 congoleses. Meu pai é só angolano, minha mãe é do Congo. Eu conheci lá no Congo quando meu pai fugia da guerra que aconteceu aqui no Wanda. Meu pai é do Congo, minha mãe aqui. Nós estamos à vontade, estamos trabalhando bem. Eu sei no Congo já há cinco anos. O presidente José Eduardo Santos estava à guerra. Eu gostei, gostei, gostei muito porque você pode sair no Congo para chegar aqui. Você fica à vontade, vem, passa, chega, tá bom. Angola aguenta muito porque Angola até está crescendo. Quando eu vim aqui em 2004, aí no Zangueira, um lábrio, um lábrio, um lábrio. Nosso desavôo estava vindo fazer com as coisas mandioca que agora tu vê aí já tem casa, já tem queijo. Angola dá para aguentar toda essa gente. Só a gente que vem aqui em Angola, quem que comporta bem. Quem estão sujando o país? Quem estão fazendo mal para o país? Não dá para viver com a gente. Já estamos saindo em uma fase difícil, tá vendo? Vimos da guerra, passamos, nossos desavôos lutaram para nós para ficar à vontade. Então nós estamos aqui, Angola está crescendo. Angola está bom para os trabalhos. Quem quer trabalhar, a gente estamos aqui. Quem não sabe de trabalhar, fica com Nanga em casa, fala mal da Angola. Está vendo? Porque aqui tem trabalho para todos. Nós temos esse direito de fazer Angola antes de crescer. Estão construindo a estrada, a energia, a água. Antigamente não tinha esse problema da água. Aí você sai daqui, vai catar, vai tendo prenda. Mas agora eu estou daqui, tem que sair daí, catar e voltar para casa. A rua, a terra estava muito em cima. Agora a terra está embaixo, a casa ficou em cima. Assim que vive. Hoje já viveu fora do outro país. Para mim quando você vê assim, as donas, as mães, as pais estão aqui nessa rua. Poderão fazer um sábado uma limpeza da rua. Acanto da rua tem acanto vassoura. Todos os jovens fazem limpeza da rua. Porque isso estão fazendo bem para nós. Não é bem para os outros. Estão fazendo bem para nós. Para a nossa Angola para crescer. Porque você vai ver limpa dentro da sua casa. A rua está suja. Muita gente vai pensar que sua casa está suja. Sungui, sungui.